Bem-vindos, Nerdista e todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, pra falar com vocês sobre um adendo ao meta, duas armas que estão destruindo e que a gente deixou passar porque simplesmente não aparentam bons status nos testes ou nas configurações padrões que essas armas têm nos sites. Mas a gente pode trazer pra vocês, além disso, ainda algumas curiosidades que envolvem a popularidade das armas. Mas vejam aqui no site WZ Ranked que a gente tem a popularidade das armas em caldeira e também nos modos de ressurgência. Vejam que a partir do momento que entrou o patch, vou rolar aqui um pouquinho pra vocês, que foi aqui próximo do dia 27 de julho, vejam como é que as coisas começaram a mudar, né? Quem era dominante aqui era a NZ41 e ela caiu vertiginosamente, do jeito que eu tinha falado com vocês no vídeo, ela realmente não tá tão valendo a pena, não tá tão dominante. A Marquinho 5, depois do nerf, também deu uma caída boa e tá tudo meio que embolando aqui no meio, né? Isso aqui eu considero que é balanceado, é bem interessante. Mas o que a gente vê subindo bastante a Kilo 141, como eu trouxe pra vocês no vídeo de meta, ela tá maravilhosa. A KGM 40, a carabina Cooper permanece mais ou menos estável, a arma guerra 4-3 subindo ligeiramente também, juntamente com outras armas aqui que ficam no bolo, mas nem tanto assim. A H4 Blixen ganhou um pouquinho do público que era da Marquinho. Então a gente vai falar um pouco, principalmente, da arma guerra 4-3 e também da KGM 40. Por que que essas armas estão destruindo? Por que que essas armas ainda são impopulares, né? A arma guerra tá aqui com 3% de escolha e a KGM tá aumentando, tá com 7% de escolha, mas a princípio ela não era tão considerada. Aqui a gente tem as comparações, né? Das configurações padrão, né? Padrão pelo SIM.GG, mas cuidado, cuidado quando você for fazer a sua arma. Por exemplo, eles recomendam aqui a empunhadura esquelética por conta da velocidade de puxada de mira, que na KGM 40 é horrível. Então eles põem todos os acessórios pra puxar a mira dela mais rápida. Não necessariamente essa é a configuração mais legal, inclusive ela com strife angulada, na minha opinião, tá melhor, porque ela começa a balançar um pouquinho de um lado pro outro. Você também não vai usar o silenciador MX, que é um silenciador que aumenta a sua distância, mas diminui o seu ADS em 33ms, o ADS dela é pesado. Veja que o ADS dela é realmente pesado. Se você usar o último tambor, por exemplo, você vai quase meio segundo puxando a mira dela. Poderia ser um incremento no dano, poderia ser uma coisa a mais, não compensa. Então a gente vai falar aqui de silenciador Mercury, que é um silenciador que te garante uma puxada de mira melhor. Se você quiser melhorar ainda mais a puxada de mira, vai de esquelética aqui, mas isso vai te conferir um pouquinho de recuo, que é a força da arma. Você quer um recuo zero, você quer ela um laser, né? Eu tenho aí imagens dos recuos dessa arma, e o Speed vai colocar na tela pra você, pra você ver que ele puxa um pouquinho pra cima e pra direita, mas, cara, nada, nada, nada difícil de controlar, seja no mouse, seja no controle. A empunhadura que eles estão recomendando, que é a empunhadura de couro, justamente pra melhorar a puxada de mira, mas eu coloquei a empunhadura de alcatrão, que é a empunhadura que justamente melhora o recuo vertical, pra te dar ainda uma vantagem um pouquinho maior. Então ela vai ficar um laser, a velocidade de puxada de mira não é a melhor do mundo, porém ela vai ser precisa, que é o que a gente quer, a média longa distância. Essa arma vai destruir principalmente em caldeira, onde os espaços são abertos, e onde você precisa de combates controláveis a longa distância. Ogro, qual é a vantagem dessa arma em relação à ANZ, já que o recuo da ANZ também é bem interessante? Vejam que a ANZ tem um lado muito fraco, que é a velocidade de bala. O muzzle velocity máximo da ANZ é de 1.216, enquanto os rifles do Modern Warfare, a exemplo daquilo tem 1.600 e pouco, 1.650. A AKGM-40 chega a 1.550, sendo assim muito mais fácil e rápido de você acertar alvos a longa distância, que estão se movendo. Você vai fazer o tracking, você não vai precisar atirar tanto na frente do seu alvo, e se o seu alvo estiver mudando de posição, mudando de direção, você não vai perder esse tiro. A ANZ você dá o tiro, dá pra ver a bala viajando, todas as pipoquinhas viajando, até chegar lá o cara já mudou de direção, e você perde esses tiros. Além disso, a ANZ-41 tem uma das piores cadências de tiro do jogo, com 526 RPM, a AKGM tem uma cadência de tiro um pouquinho melhor, o que significa que, mesmo ele não vomitando as balas do pente, dá pra você matar 3, 4 pessoas numa boa com um pente desse aqui. ela ainda retém a possibilidade de você acertar mais balas e finalizar mais fácil um alvo que esteja ali com um dente na boca. Se você errar algum tiro, você não perde tanta velocidade pra baixar o seu alvo, ou seja, o seu TTK não aumenta tanto. Além dessas vantagens da AKGM que eu citei pra vocês em relação à ANZ, então aqui tem um pouquinho do gráfico de TTK, que é a velocidade pra matar. No peito, o multiplicador da ANZ-41 é melhor, 40 ms, 40 milissegundos de diferença, vale lembrar que o gráfico que tá por baixo tem a melhor velocidade, tem menos tempo pra matar, tem a melhor velocidade, mata mais rápido, mas na cabeça são praticamente empatados, e nos membros e nas outras partes do corpo, a AKGM é sempre melhor do que a ANZ-41. Então, vamos considerar aqui, tudo bem, o multiplicador mais importante é no peito, é o mais frequentemente acertado, mas eu diria que é um empate, porque se você acertar em qualquer outra parte do corpo, a AKGM vai ser tão boa com ela, beleza? E aqui, outra arma que caiu nas fendas aí, a primeira vez que a gente deu uma olhada, eu vou até mostrar pra vocês porquê, né? As configurações padrão aqui do site sim.gg são configurações padrão que não fazem o mínimo sentido, é por isso que eu falei com vocês, aprenda a pensar na sua arma, aprenda a testar, faça você mesmo o seu loadout. Primeiro, o loadout da H4 Blixen não considera o recoil booster, a gente coloca, e o loadout da arma guerra é esse aqui. Quando você vai ver o gráfico de TTK, quem mata mais rápido, a H4 Blixen é muito melhor. E quando você olha nos outros multiplicadores, ela é um pouquinho pior. Um pouquinho pior. Não é uma coisa absurda. sendo que ela tem melhor velocidade de movimento, ela tem um recuo controlável, a H4 Blixen, ela tá simplesmente dominante, não é? A grande questão é, a arma guerra tem recursos. E quando você usa os recursos da arma guerra, você vê que o TTK no peito da arma guerra é, na verdade, superior ao da Blixen, e que os multiplicadores que eram antes bons a favor da arma guerra, hoje tem uma distância gigantesca. Membros, membros superiores, membros inferiores, todos favoráveis à arma guerra. Além disso, é uma das armas com maior cadência de tiro do jogo, perdendo apenas para a Mach 10 e talvez para alguma outra, hum, a Fenec. Agora lembrei, Fenec. É uma das maiores cadências de tiro. O que isso significa? Cada um de dano que você aumenta, se você quiser, por exemplo, se você não se importar de aparecer no mapa e você tirar subsonic daqui e colocar hollow point, você ganha dois de dano nos membros, o TTK dos membros, ele aumenta tanto por conta justamente da velocidade de bala, que você vai acertar ali, no mesmo tempo da H4, duas, três, quatro balas a mais, que te favorece. Então é uma arma que perdoa. A princípio eu pensei, né, a princípio eu tive um pouco de medo, porque eu pensei que esse carregador aqui de 72, né, a gente tem um aumento aqui de 76% e de 50% no kick da arma horizontalmente. Eu pensei que esse carregador de 72 fosse estragar completamente o recuo da arma, não fosse controlável, mas você pode ver na sua tela, eu testei também no saque e ele é controlável, não é nada absurdo, fica bem parecido com a Marquinho quando você põe todas as opções ali de cadência de tiro e o segredo dela e que nenhuma plataforma te oferece como uma opção padrão, como um setup padrão, é você colocar o cano bot. A galera te dá o cano imérito, que é um cano que te dá velocidade de movimento, velocidade de puxada de mira, porém o cano bot te dá 2 de dano a mais em cada parte do corpo, o que com essa velocidade de cadência, né, com essa cadência de tiro, é simplesmente brutal. Brutal. Então, arma guerra com recoil booster, cano bot, hand stop, empunhadura de polímetro aqui, a fita de polímero, vital te ajuda a ter um multiplicador melhor no peito, lembra que a H4 Blixen era melhor no peito, com vital a arma guerra fica ainda melhor no peito. Aqui a gente tem rápido, né, pra ter uma velocidade de corrida melhor, subsônico pra te tirar do radar, qualquer mira que você quiser, e a coronha esqueletal. Essa arma vai dominar o meta daqui pra frente. Se eles não mexerem na arma guerra, ela de perto, ela simplesmente deleta, né. A velocidade, inclusive, o TTK dela aqui, ó, de 300, 396ms na cabeça, tipo assim, o cara não tem tempo de pensar o que aconteceu, entendeu? É muito assustador. É muito assustador. Além de dar uma velocidade de bala pra ela de 1000ms. É praticamente a velocidade de bala de fuzil, você pode fazer tracking à distância, não tem problema, tá bom? Você perde um pouquinho de cadência, colocando o paint de 72 munições, mas você ganha muito mais em termos de dano, né. O dano é muito bom, como você tem uma cadência gigantesca, você multiplica esse dano por um valor muito maior. Então, fiquem atentos, porque o meta de agora em diante vai revolver em torno dessas duas armas que estão se destacando bastante. A Blixen tá fora do jogo? Claro que não. É uma excelente SMG, se você gosta de uma cadência um pouco menor, de um tiroteio mais controlado, das balas um pouco mais bem colocadas, a Blixen vai ser a sua arma de escolha. Ela, inclusive, tem a velocidade de movimento superior à da arma guerra. Tá aqui, em 0.26 metros por segundo. Não é tanto assim, mas é superior. na hora que você põe ali os seus attachments, você vê, simplesmente, a gente brinca que é o Sonic pelado, né? Que é a empunhadora de fita e a Mark 6 Skeletal. Se você colocar outro cano aqui, inclusive, você pode correr até mais. Sua velocidade de movimento fica muito, muito boa. Mas, em termos de TTK, em termos de você pular na frente do seu oponente e deletá-lo, nenhuma tá melhor que a arma guerra. Tá, em termos de TTK, a Fenec é melhor, mas ninguém quer usar a Fenec porque ela vomita o pente dela em dois segundos e depois fica quatro segundos pra recarregar. É uma meleca. Deem uma olhada em Arma Guerra 4.3 e também na KGM 40. Essa é a dica do Ogro. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários quais as armas você tá jogando e quais as armas você tá experimentando nessa season que tá uma delícia, velho. A Raven Software tá fazendo tudo que a comunidade quer. Não deixe também, se você tem interesse de comprar uma canequinha do Jogue Como Um Ogro, tem na descrição tá um e-mail pra você mandar um e-mail pro Speed e pedir a sua. Então, faça parte da quinta série, adquira e adquira se você gosta do nosso trabalho. Tamo junto. Um beijo do Ogro e nosso conteúdo é diferente. Tchau.